Recentemente, muitas pessoas postaram nas redes sociais, eu não acredito mais no amor, porque um dos principais casais do Brasil se separou, com certeza você tá pensando neles, os mesmos que eu estou pensando agora, Graciane Barbosa e Belo, né? Um casal que sempre foi muito improvável, não sei se é improvável no sentido de, ah, eles não combinam, ah, ela é gostosa demais pra ele, ah, ela realmente é uma, como é que as pessoas falam? Sei lá, uma rata de academia, se é assim que pode se dizer, e ele não é, ele não é esse perfil padrão, saradão e tal, mas eu não acredito nisso. Eu acredito sim que os opostos se atraem, mas é aquilo, a gente ficou surpreso porque eles faziam declarações explícitas de amor aí na internet, sem ligar pro que os outros pensavam, sem ligar mesmo, na verdade, usando de declarações extremamente cafonas, ela em cima do piano, né? Toda gostosona, ele em cima dela, mas não num sentido assim, sexual, tá bom, um pouquinho sexual sim, mas num sentido tipo, olha só como a gente tem uma química, como a gente se dá bem, não sei o que lá, e eles passaram muito tempo juntos, eu até pesquisei aqui uma matéria pra saber quanto tempo eles passaram juntos, porque eu não queria trazer uma informação também completamente desinformada pra vocês. Eles oficializaram a união em 2012, 2012, durante uma cerimônia na Candelária, no Rio de Janeiro, celebrada, olha, já começa por aí, Graciane Barbosa e Belo se casaram numa cerimônia celebrada pelo Padre Marcelo Rossi. Gente, aí você já perceberia o nível de camp que esse casal tinha, né? Eu acho extremamente maravilhoso pensar nisso daqui, e desde então eles são aí alvos de memes, não vou dizer de memes, mas realmente sempre viralizou as informações, informações não, declarações de amor que eles tinham um pelo outro. Eu tenho muito medo de ser uma pessoa que cria conteúdo sobre ser um casal, eu tenho muito medo, embora tenham várias trends aí que eu queria fazer com meu namorado, porque eu acho bonitinho, é cafona, é cafona, mas amar é cafona, né? Eu ainda tô pra fazer a trend da massinha que muita gente me pediu, e eu realmente acho que deve ser divertido, onde junta o casal e cada um faz um bichinho de massinha e vê qual que faz melhor. Óbvio que eu ia fazer muito melhor do que o Marcos, porque afinal eu tenho o dom, o talento ali da arte, né? Coisa que ele não tem. Ele só tem o talento de ser uma pessoa que consegue ser um adulto funcional, né? Talento esse que eu não tenho. Mas voltando a falar de casais que criam conteúdo em cima do próprio relacionamento, eu tenho muito medo disso. Tipo, tem vários influenciadores hoje em dia que criam conteúdo não igual o Diva Depressão, que é um casal que se juntou pra criar conteúdo sobre celebridade, sobre coisas engraçadas, sobre comédia, não. Sabe casais que se juntam pra falar sobre ser um casal? Daí fica aquela coisa assim, tá. E se não for mais um casal? Daí como vai ser? Você tem que apagar seu canal, porque daí não tem mais o que fazer, né? Quando sua personalidade nas redes é criar conteúdo sobre algo que pode acabar, isso me dá muito medo. As pessoas acham que é cringe, que é cafona. Ai, casal se juntando pra criar conteúdo de casal, ou não sei o que lá, não sei o que lá. Mas isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu. Se você pegar um monte de cantor, cantora famosa, a maioria dos grandes álbuns e músicas de amor são sobre relacionamentos. Tanto relacionamentos que estão acontecendo, quanto principalmente relacionamentos de término, né? Agora tá aí, por que ninguém nunca criou um canal no YouTube sobre término de relacionamento? Eu acho que é capaz que isso funcionasse ainda mais do que canais sobre relacionamentos que dão certo, né? Porque a maioria dos relacionamentos dá errado, ou não? Acho que sim, né? Porque, por exemplo, pensar em alguém. Eu estou num relacionamento meu há três anos, e está dando certo. Isso quer dizer que foi três anos uma única coisa que deu certo. Mas ao longo desses anos, em três anos, eu tive, sei lá, uns outros quatro. A cada três anos, eu tinha uns quatro relacionamentos que davam errado. Então, a chance de eu me identificar com um conteúdo de relacionamento que dava errado é muito maior do que eu me identificar com um conteúdo de relacionamento que dá certo. Por isso que as cantoras usam tanto isso, né? Taylor Swift, sei lá o que, que lançou mais um álbum aí que eu não me interesso, mas que é sobre esse tema também, né? Pensando na nossa Taylor Swift brasileira, que é a Luísa Sonza. É muito. Daí o povo fala assim, ah, mas tá espremendo muito essa coisa do Chico Moedas. Gente, mas a gente se identifica mais com o tema término, porque a gente passa mais tempo da nossa vida terminando do que dando certo. Porque uma vez que você dá certo, é monotemático, entendeu? Términos, você geralmente teve muito mais do que um relacionamento que deu certo. Não sei se eu tô me fazendo entender o quanto realmente espremer términos de relacionamento faz sentido. E agora, pensando no BBB, né? Que é um assunto que eu não suporto mais falar sobre isso aqui. Embora engaje muito, que é a outra Laís do Buda. Término, término, término. Traição, término, término. Claro que isso engaja mais. Gente, isso daí vai engajar muito mais do que se ele tivesse se mantido fiel dentro do programa, pensando no Buda. E pensando no Davi com a ex dele, esposa, né? Que a gente não sabe se é esposa, sei lá o quê. E quando estou gravando isso, ainda tá uma treta enorme. Provavelmente quando esse vídeo daqui for ao ar, que eu tô gravando com um pouco de antecedência, talvez eles já tenham se resolvido. Mas o que importa é que o engajamento da treta de término é sempre muito maior. E as entrelinhas, né? Porque a gente quer saber as entrelinhas do término. As entrelinhas do relacionamento que dá certo. Ai, nossa, sério que vocês se amam? Tá. E o chifre que a pessoa botou, que terminou, que descobriu, que fuçou o celular. É aí que mora a graça. No término, na desgraça. E eu não acho que a gente vê, como eu tô aqui falando e reiterando, né? Eu não acho que a gente vê graça na desgraça, porque a gente quer o mal do outro. Mas porque a gente consegue se enxergar no que dá errado no outro. E não se enxerga naquilo que dá certo pra gente, né? Por exemplo, você ia se conectar com a Luísa Sonza? Que ela é extremamente rica, bonita. Ela, sei lá, tem um jatinho. É super talentosa, canta bem, não sei o que ela... Isso mais afasta ela. Mas no momento em que ela foi traída por um boy. Um boy que ela se apaixonou, que ela se declarou. E esse boy pegou outra no banheiro de um bar. Ali você se conecta. Você pensa, ok, eu tenho algo que ela também tem. Algo que eu não queria ter. E que eu sofro por eu já ter passado por uma traição. Daí eu me conecto no sofrimento do outro. Eu acredito muito que talvez o principal ponto que a gente sinta empatia pelas pessoas são nas dores, né? Por isso que falar sobre término engaja muito. Não era nada disso que eu queria falar sobre essa reflexão. Mas eu vim parar aqui. Eu ia começar fazendo uma reflexão sobre casais da cultura pop que terminaram. Lembrando também da Luísa Sonza, mas lembrando da Sandy. Eu queria fazer uma série de reflexões sobre a gente idealizar a felicidade dos casais. E o quanto é bobo isso e desnecessário. E também eu queria fazer reflexões sobre... Ah, é a reflexão mais clichê possível, né? Que é do tipo... Não é porque o casal terminou que não deu certo, que não foi feliz, que não isso e não aquilo. Mas não foi muito melhor eu ter refletido sobre por que a gente gosta de ver os casais dando errado. E ainda passando um pano pra gente que gosta de ver isso. Não no sentido de que a gente é maldoso. Mas que pelo menos assim a gente enxerga o outro como um humano como a gente. Olha só, se a Angelina Jolie já teve problema com relacionamento, tem problema sobre a guarda dos filhos. Você, mãe, que tem aí o pai dos seus filhos é um ausente, fracassado. Você pode se identificar com a Angelina Jolie pelo menos em algum ponto sobre a maternidade, sobre a paternidade. E por isso que interessa, né? Embora sejam coisas ruins. Mas o ruim da humanidade é o que nos une, né? As coisas boas, elas se destacam, mas elas não dizem respeito a gente como humanidade, né? Eu acho que os anais da história da humanidade tem mais histórias de desgraça sobre a raça humana do que coisas boas que a gente fez, né? Geralmente quando uma coisa ou outra boa, tem muito mais coisa ruim envolvida. Até você pensar na ciência, que é a coisa mais incrível que a cultura humana pôde produzir junto com a linguagem, né? Eu acho que os estudos científicos é o que proporcionaram a gente poder viver mais, né? Que é o foco da humanidade, é viver mais. Mas enfim, até isso é usado contra a gente, né? Até isso a gente consegue transformar numa coisa ruim. Onde eu estou indo parar na reflexão que começou com Graciane Barbosa e agora eu falando de Oppenheimer, tá? Que era um físico, sei lá o quê, que construiu uma bomba atômica. A partir de algo que era tão bom, pôde se tornar algo tão ruim. É, gata, a gente tá aqui pra destruir o planeta. Eu tava lendo também uma matéria da revista Exame, que saiu um tempo atrás, sobre 10 frases de livros marcantes da história. E eu pensei, nossa, vou ler essa matériazinha, vou levar pro podcast, porque pode ser algo assim que realmente edificante, né? A gente que não lê mais livro, a gente não lê mais livro, a gente é burra hoje em dia. Embora a gente leia muito mais hoje em dia do que a gente já leu em qualquer outro momento da história. Vocês sabiam que existe esse paralelo? Que hoje em dia o tempo que você passa no celular, você passa lendo na maior parte das vezes. Por mais que seja só uma legenda, seja uma linha, qualquer coisa, você lê. Mas o que eu pensei era assim, vou ver quais são essas 10 frases. Deve ter aqueles autores que a gente pensa, nossa, que autor chique, né? Eu tô aqui cheio de livros onde eu gravo, me sinto uma pessoa assim, mais erudita. Nada, gente, as 10 frases são péssimas. São péssimas, são clichês das 10 frases e eu vou lê elas aqui com você, tá bom? Você me diz o que você acha dessas 10 frases selecionadas pela revista Exame pra comemorar o dia do livro. Foi alguma coisa assim que aconteceu que eles lançaram essa matéria. Primeira frase. Olha só, essa daqui estampa muita caneca na Rua Augusta. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Ai, mas real, velho, se toca. Se você não sabe, essa é uma frase do Pequeno Príncipe. E depois assim, mano, você já vai começar uma lista das melhores frases de livro com o Pequeno Príncipe. Daí eu penso também, eu só acho clichê porque já viralizou demais essa frase. Mas ao mesmo tempo, ela é uma frase boa. E antes dela ser escrita, ela não era clichê, né? Ela não era óbvia antes dela ser tão repetidamente dita. Então, daí eu passei um pano e falei, ok, realmente eu acho que essa daqui é a mais clichê de todas dessa lista. E ela é muito bonita. E eu recomendo fortemente as pessoas a lerem o Pequeno Príncipe, tá? Eu sei que é saturado, overrated. Mas se você pensar que alguém teve aquela ideia antes de todo mundo escrever aquele livro que é bastante clichê para... Quer dizer, não é clichê, não. Se você parar para ler o livro, ele realmente vai para umas brisas, para uns lados assim, que são óbvios, mas de uma maneira não óbvia. É, realmente, Pequeno Príncipe é um bom livro. É que a fanbase destruiu, né? Poderia usar isso sobre a Bíblia também, né? Que a fanbase é que destrói. Vamos para a próxima frase. Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Chique, né? Isso daqui é da Alice no País das Maravilhas. É mais fácil a gente conhecer a Alice por causa do filme do que por causa do livro. Porém, eu ganhei esse livro de um tio meu quando eu era bem, bem, bem criancinha. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, talvez nem isso. Tá por aqui esse livro ainda. E minha mãe lia para mim, Alice no País das Maravilhas, quando eu era criança. Ai, que legal, que legal. Mas é aquilo, é uma frase que você realmente pensa, putz, me pegou? Não sei, porque parece que essa frase de Alice no País das Maravilhas saiu de alguma página de Instagram, de poetas rasos, que é o que mais tem hoje em dia. Olha esse daqui. As coisas têm vida própria. Tudo é questão de despertar a sua alma. Gente, eu tava aqui pensando. Olha que reflexão perfeita. Não quer dizer absolutamente nada essa frase. E é do Gabriel Garcia Marques, do livro 100 Anos de Solidão. Mas daí eu penso, você isola essa frase sem saber do livro? Ela parece um grande clichê vazio. Ela consegue ser pior ainda do que a do Pequeno Príncipe. Como pode ser? A próxima. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desenquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bem certo. Olha aqui. Olha a energia. Caralho. Essa daqui eu achei forte. Essa daqui eu achei forte porque eu acho que ela dá exemplo. E veja como essa frase é profunda. O correr da vida embrulha tudo. E eu vou fazer uma reflexão de texto aqui porque eu já tive essa fase no meu podcast. O correr da vida embrulha tudo. Eu não sei se é isso que quer dizer no contexto ali dentro do livro. Mas separadamente já fala que a vida tem um correr. Que existe uma rapidez. Que existe um movimento na vida. E que ele não para, né? O correr da vida embrulha tudo. E como é bonito usar a palavra embrulha. E não do tipo assim abraça tudo. Uma palavra mais clichê, sabe? Embrulha é uma palavra muito diferente. Você não pensa, tipo, engloba tudo. Ele diz nesse sentido, mas embrulhar traz um sentido até mais tátil. De uma coisa, de um papel, de um embrulho. E pode ser tanto no embrulho de presente. Que é algo que você faz com a intenção de que fique bem bonito e bem embrulhado. Mas pode ser no embrulho do tipo, quando eu li isso, o correr da vida embrulha tudo. Pra mim veio que você pega um papel, joga todas as coisas ali dentro, amassa e continua, entendeu? No sentido de amassar tudo ali dentro. Pra mim essa é a sensação. Então aqui, pra mim, isso daqui já é outro nível de escrita. Um nível de sensações do que ele tá falando. E as sensações continuam. Esquenta e esfria. Aperta e afrouxa. Sossega e depois desinquieta. Percebe que, principalmente pra mim, tá? Tô falando aqui, eu sou burra. Não, pra interpretação de texto eu até que sou boa, vai. Não vou também me depreciar assim. Aperta e afrouxa podiam ter outras escolhas de palavra. Que não foram as escolhas aqui. Não foram palavras óbvias, sabe? Do tipo, ai, sufoca. Sabe? Afrouxar é uma palavra interessante. Que traz um sentido de nó, um sentido de forca, um sentido de que às vezes a gente tá apertado, mas às vezes existe um sossego, um respiro. E sossega e depois desinquieta. E tudo isso num correr, porque ainda fica a sensação da primeira palavra lá do começo, que é você tá correndo enquanto embrulha as coisas. O que ela quer da gente é coragem. Olha que bonito. Nossa, achei... Essa realmente é uma frase. Porque eu não sei do que o livro se trata, tá? Tá bom? Grande Sertão, Veredas. Eu sei do que o livro se trata, tá? Mas é do Guimarães Rosa essa frase. E eu achei, pra mim, né? Pro tipo de escrita que eu gosto. Que eu acho que tem essa escolha de palavras fortes e não óbvias. Que é o que falta hoje em dia. Agora eu vou pra uma frase que eles colocaram aqui. Mas eu falei, gente, meu canal é LGBT. Eu vou ler isso mesmo. Vamos lá. Palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Capazes de ferir e de curar. Ruim. Frase ruim. Desculpa. E não é porque é uma frase do Harry Potter, escrita pela J.K. Rowling, que é alguém que eu não quero mencionar positivamente atualmente, tá? Se fosse lá, antes dela começar a ter tanto close errado, eu continuaria achando uma frase ruim, comparada às outras. Até comparada ao Pequeno Príncipe. E eu entendo o contexto. Entendo que a questão da magia, no livro do Harry Potter, falar sobre magia, tem um outro nível, né? Tipo, não só a magia, tipo, as palavras são mágicas, mas lá elas são literalmente mágicas, o que é interessante e tal, mas capazes de ferir e de curar. Olha que jeito raso, né? Uma frase assim, uma frase que tem um efeito e tal, mas tipo, um jeito chato de se escrever. Outra escolha infeliz da revista Exame. Porque eu devia fazer minha seleção de frases, mas eu mal leio livros. Então, eu tô aqui mais julgando as pessoas que leram e escolheram isso daqui. Agora, temos aqui Clarice Lispector, que não podia ficar de fora. Ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem. Vou me segurar, eu não quero chorar. Não vou chorar. É, cara, eu gostei. Embora ela seja bem clichê também, mas eu acho que se pouca gente tem coragem, tira o clichê da primeira parte da frase. Ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Tipo, que responsabilidade? Ninguém tem responsabilidade de ser feliz. Mas ela diz que você precisa encarar essa responsabilidade com coragem. E coloca também, pra mim, o sentido dessa frase é que às vezes a gente é covarde diante da felicidade. Isso é uma reflexão pesada sobre essa frase. Parece que é uma frase sobre felicidade, mas é uma frase sobre medo, na verdade, né? Pouca gente tem coragem. Colocar a felicidade... Olha só como é, né? Como é sagaz, Clarice Lispector. Um beijo, Clarice Lispector, seja de onde você estiver me vendo. Ela faleceu, Paulo. Ela faleceu? Ela não coloca a felicidade como uma coisa boa nessa frase. Ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem. Primeiro, precisa dizer que você tem que se responsabilizar pra conseguir ser feliz e que ela dá medo. A felicidade é uma coisa difícil pra Clarice Lispector. Então, aqui tem um pulo do gato nessa frase. Tem um raciocínio a mais. Que não é tão raso. Estamos terminando aqui, tá? Eu sei que talvez esteja muito chato essa parte do... Mas fazia tempo que eu não lia alguma coisa aqui, né? Pra pensar um pouco. Pretender-se que a vida dos homens seja sempre dirigida pela razão é destruir toda a possibilidade de vida. Gosto. Gosto. Essa daqui é de Liev Tolstói. Ai, que querido, né? Do livro Guerra e Paz. Do que será que trata Guerra e Paz, né? Porque é uns livros que eu já ouvi falar, nunca li na minha vida. Mas o que ele tá querendo dizer é que se você acha que a vida precisa ter razão, ela precisa ser dirigida pela razão, ela não vai ser uma vida de verdade. Isso também achei bonito. É que ela é uma... Esse livro é bem antigo, né? Por isso que é escrito desse jeito chatérrimo. Não precisa ser escrito difícil pra ter profundidade, entendeu? Tipo, pretender-se que a vida dos homens é um jeito mais rebuscado de escrever. Isso não torna a coisa mais inteligente ou menos, tá? Eu acho que não precisa disso. Mas eu acho que é uma reflexão também. Interessante sobre a vida. Dizendo que a vida sem controle é que é vida. Que é uma coisa que eu acredito, né? Eu acho que a vida tem essa coisa... Não vou nem dizer que é uma coisa meio bagunçada e tal, mas a natureza tem uma imprevisibilidade das coisas, né? Que a gente tem que acolher. Mas não tenho mais reflexões sobre isso também. Agora, próximo aqui, ó. Do ensaio sobre a cegueira de José Saramago. É, querida. A cegueira também é isto. Viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Nossa! Nossa! Tá passada, querida? Ai, a Saramaga tava densa nesse dia, né? Ele fala de uma cegueira no sentido não literário. Quer dizer, eu sei que é num sentido literal, mas aqui a gente entende que não é num sentido literal também. Porque ele diz que você não ter esperança é não conseguir mais enxergar o mundo. Né? E quando ele diz enxergar o mundo, não é no sentido, tipo, não enxergo mais fisicamente. Mas não enxergar as possibilidades e talvez a beleza da vida ou a vida em si, né? Sem esperança não se vê a vida. É isso que eu acho. Bonita também. Eu falei que as frases eram tudo ruim, mas na verdade não, né? Teve umas ali meio chatas e as outras até que tão entregando alguma. Olha, Saramago, vou te dar um like aí, tá bom? Não te conheço, não sei se você escreveu muita... Alô, aquelas que não sabem do que tá falando. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Queen! A rosa do povo. Nossa, essa daqui deve ter um outro significado que eu não tô entendendo. O que será que é a rosa do povo? É um poema? É um livro? É uma história? Mas eu achei legal. Legal, hein? É feia, mas é uma flor. Tá aqui uma coisa também, porque pra mim uma coisa contradiz a outra. A gente não diz que flor é um dos maiores sinônimos de beleza e delicadeza que existem. E aqui ele coloca uma flor que furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ele coloca uma flor como uma coisa forte e uma coisa feia, inclusive. Como pode? Nossa, tô muito curioso pra saber do que se trata essa... Qual o contexto disso tudo? Como é bom, né? Como é bom alguém que sabe escrever, né? Carlos Drummond, você devia seguir carreira. Você devia seguir carreira. Eu acho que você tem talento. O último eu achei tão ruim, gente. A última frase aqui que é... Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Senhor dos Anéis, a sociedade do anel. Gente, eu acho que o Senhor dos Anéis, falando pelo filme, né? Porque o livro eu achei chatérrimo. Mas tem frases melhores, não tem? Do que essa? Não tem aquela frase clássica que o Gandalf fala pro... Pra quem que ele fala? Ele fala pro Frodo. Sobre morrer, né? Que a gente não pode escolher quem me vive. Então a gente não pode escolher quem deve morrer. Não tem uma frase meio assim? Eu acho que aquela frase era legal. Melhor do que essa daqui. Mas olha, aqui... Acho que autores que se destacaram pra mim foi o Drummond de Andrade. Os... Ah, Clarice Lispector me pegou forte aqui. O Guimarães Rosa também. Eu apostaria neles como bons autores. Tá bom? Se vocês quiserem aí seguir carreira. Eu acho que vocês têm muito talento, muita aptidão. Ai, amei fazer uma pequena interpretação de texto. De frases esporádicas. De autores super relevantes e mortais, né? Não uns lixos de youtuber. Igual eu, tipo, eu. Um youtuber com um boné de chifrinho. Falando, ai, Clarice Lispector. Enfim, me permiti. Tá bom? Aqui também é a Academia Brasileira de Letras. É assim que chama? Não sei. Mas vamos ver se você escreve bem, tá bom? Escreva a sua história e mande pra mim para o e-mail podcast para tudo arroba gmail.com. Porque no final dos episódios do podcast eu leio um pedido de conselho. Uma fofoca. Um caso. E também em outros vídeos lá do meu canal no YouTube. Eu leio casos de terror. Falhas na Matrix. Surto, fofoca. Ai, eu adoro fofoca, gente. Mande mais fofoca. Enfim. E esse daqui é um spoiler de como funciona o Conselhos Ruins, que é o meu podcast exclusivo para apoiadores. Inclusive o povo do Conselhos Ruins, os apoiadores de lá estão pedindo muito para que exista um grupo no Telegram. Gente, eu vou baixar o Telegram. Lembrar disso, Vitor. Baixar o Telegram para ver se eu começo a aprender a usar. Não sei se eu vou comentar muito, mas o que o povo quer? Diz que acontece isso em vários podcasts por aí. Você ouve o episódio e vai para lá comentar, falar mal das coisas. Reclamar e dar Conselhos Ruins também no grupo de apoiadores. Será que esse daí é o limbo final que o Loreverso vai alcançar, gente? Talvez seja. E talvez venha em breve. Mas, ó, bora lá apoiar o Conselhos Ruins por apenas 10 reais mensais, gente. Não dá nem R$2,50 por semana. Você recebe um conteúdo quentinho de fofocas, reclamações e conselhos. Hoje eu vou para a história que o título já está assim, ó. Traição e Barracos. E o nome desse quadro é... Vou ler um conselho todo final de programa. Oi, vovó. Oi, Vitor. Não vou falar meu nome porque não quero correr o risco de ser demitida. Amo o seu conteúdo e as edições do Vitor me tiram muitas risadas. Adoro assistir seus vídeos de conselhos, fofocas e falhas na Matrix enquanto trabalho. Não assisto os de terror porque sou muito cagona. Gente, mas não é pesa... É, pior que eu fico com medo, mas é que eu tô lendo sozinho em casa. Mas não é pesado, né? Inclusive, tem vários de terror que eu falo... Ai, gente, é fanfic. Não tem. Mas tem outros que eu realmente fico me cagando. Então, eu entendo, tá bom? Mas pelo menos entra no vídeo, deixar um comentário, deixar um like pra me ajudar no engajamento, gente. Que eu tô precisando, tá bom? Inclusive, se você está assistindo a versão em vídeo desse podcast aqui. Entre lá nos comentários. Deixa um comentário. Deixa uma crítica também. E deixa seu conselho sobre o caso que eu vou ler aqui agora. Venho por meio desse contar uma fofoca quentíssima que aconteceu alguns meses atrás na minha empresa. Trabalho em uma área que tem muito contato com os outros setores da empresa. Por isso ficamos sabendo de muita coisa cabeluda que acontece. Numa dessas, contaram pra gente que a recepcionista da portaria estava tendo um caso com um dos seguranças da empresa. Detalhe, que ambos eram casados e o segurança tinha até filhos. Tá. É uma fofoca, é uma fofoca. Entendi que é uma fofoca. Mas a questão é, como acreditar numa fofoca ou não? Eu quero saber se você tinha provas e filmagens. E eu sinto, não, agora eu sinto dentro de mim que você tá em qualquer setor, assim, se você namora alguém de um... Namora? Se você tá chifrando o seu macho com alguém de um setor muito separado do seu, não é tão arriscado. Na minha cabeça é assim que funciona. Tipo, ela é recepcionista, ela é segurança. São áreas muito diferentes, sabe? Então, parece que é menos errado. Não errado pela vida pessoal deles, mas dentro da empresa, tá? A mulher do cara acabou descobrindo sobre a traíça. Eita! E de alguma forma, a informação sobre o caso deles foi vazada na empresa. Foi um bafafá. O time do RH teve que intervir. E a recepcionista ameaçou expor várias pessoas da empresa que faziam coisas erradas. Caso ela fosse demitida. Ela foi uma loba. Ela... É isso mesmo, gente. Tem que ter cartas na manga. Vocês vão me demitir? Pois eu tenho aqui um monte de e-mail que eu vou lançar, tá bom? Vou fazer um PDF e vou postar no LinkedIn. E todo mundo vai saber o lixo que é essa empresa. Você tá certíssimo. Embora eu ache que isso possa dar processo... Não é crime? Chantagear? É. Enfim. Depois do Exposed, ambos se separaram dos seus respectivos parceiros e passaram a morar juntos. Ela tirou férias e ele mudou de turno. Agora... Nossa, eu não tô terminando de ler nunca, né? Mas agora, perguntando sério. Existe dentro das regras da empresa, tipo, que funcionários não podem ter relações entre eles? Porque na minha cabeça isso não faz sentido nenhum, sabia? Na minha cabeça, tipo, qual o problema das pessoas se pegarem ali? Eu sei que existe um conflito de interesses quando, tipo, um chefe pega alguém de um cargo inferior e tal. Tem isso, né? Porque pode ser abuso de poder e não sei o que lá. Mas, tipo, ai, você pegando o seu colega ali. Por que que é tão errado? Ou tô sendo muito burra. Provavelmente é isso, né? Mas, enfim. A poeira baixou, o tempo passou e a mulher do cara acabou perdoando e voltando com eles. Sem comentários. Eu queria comentar horrores, mas você já sabe o que eu ia falar, né? Apesar disso tudo, ele e a recepcionista continuam tendo um caso. A esposa do segurança descobriu novamente. Mas, dessa vez, foi até a empresa tirar satisfação com a recepcionista. Burra também. Porque... Tira satisfação com seu marido, minha filha. Não é? Tipo, você não entendeu ainda que o foco dessa história é o seu marido estar te traindo e não... É o que eu acho, pelo menos, né? Vovó, a recep... Meu Deus, a recepcionista levou uma surra da mulher lá na recepção mesmo. Com todo mundo vendo. Com direito a tapa e puxão de cabelo. Aí já é baixaria, né? Sabe o que você tem que fazer? Pegar um extintor de incêndio e ligar ali pra separar a briga. É isso que você tem que fazer. Ficamos desacreditados quando essa notícia chegou pra nós. Ligamos imediatamente pra um colega nosso. Que é responsável pelas câmeras da empresa. E ele soltou pra nós o vídeo dela apanhando. Meu Deus, esse vídeo vai entrar no aragua. Mentira! Que ela nem mandou pra mim o vídeo que eu queria que tivesse mandado. Foi um sabor poder assistir. Só não mando aqui porque, infelizmente, perdi o vídeo. Ah, perdeu, tá? Se eu te fizer um pix, você não consegue esse vídeo de volta. Enfim, vovó. Depois disso, ela foi demitida de vez. E nunca mais viu segurança também. Não sei se foi demitido junto. Ou se apenas está no turno da noite. Outro detalhe é que esse segurança é filho de um funcionário muito antigo. E bonzinho da empresa. Imagina a decepção e o choque que foi pra ele. É, né? Mas todo mundo pros machos passa pano, né? Vai perguntar se essa mulher não foi dar um tapão no marido dela que tava chifrando ela. Não, né? Foi na outra mulher. Que que é isso? Elas deviam se juntar na recepção. Começar a se beijar e se dedar a louca. Bem na frente do cara. E falar assim, olha, agora nós vamos ficar juntos. Você que perdeu. Ser sapatona é muito bom. Ser sapatona vai, vai. É assim que devia ser a vingança delas. Espero que tenham gostado. E um beijo no coração. Eu amei. Espero que o público tenha gostado também. Fofocas empresariais são sempre boas. Mas eu sou a favor da pegação e da traição no ambiente empresarial? Sim. Tá bom? É uma das coisas que eu mais sinto falta de não trabalhar mais dentro de uma empresa. De tá aqui sozinha com fofoca. Que eu vou contar, né? Nem espírito tem na minha... Ai, gente. Não vou falar isso, né? Porque vai que aparece, mas... Não tem mais fofoca. Eu preciso da fofoca de vocês. Então mande pro podcast para tudo. Arroba gmail.com Ô, obrigado por terem acompanhado esse podcast até aqui, ó. E não esquece de deixar um comentário aqui no vídeo. Se você está assistindo no YouTube. Lembrando que nos streamings sai na sexta-feira. E no YouTube sai no domingo. E pergunto novamente. Será que eu tenho que mudar? Soltar tudo no domingo? Vamos descobrir, né? Em breve as coisas podem mudar. Um beijo. E é nessa que eu vou. Tchau. Tchau. Obrigado.